Brasil Não dá pra você ganhar um jogo se você não tiver o controle. Isso é ainda mais importante quando o tempo e o espaço são limitados. Fim dores Não, não. Fim dores Fim dores Fim dores Fim dores Fim dores E aí E aí Não, 3 pontos Já ganhei Já pode, já pode Já pode O que você faz? E aí